A guarnição da polícia militar foi abordada por uma mulher vítima de assalto. O criminoso teria levado o celular dela na terça-feira. A vítima, caminhando pelo bairro Betânia, reconheceu o assaltante e informou imediatamente aos policiais que passavam pelo bairro Betânia em ronda de rotina. Ao receberem a denúncia da vítima, os policiais encontraram a motocicleta que estava com o acusado. O homem ainda tentou fugir, mas foi capturado pela guarnição da polícia militar. Durante a revista na residência do acusado, os policiais encontraram aproximadamente um quilo de maconha e conseguiram recuperar o celular da vítima. Thaleson Rodrigues de Souza, de 21 anos, já foi preso por roubo de celular. E mais uma vez, foi preso e encaminhado para a seccional de polícia civil de Parauapebas e já está à disposição da Justiça.